Hoje eu venho aqui para te falar sobre as emoções. Nós devemos aceitar as nossas emoções. Mas aceitar as nossas emoções, isso não significa que nós devemos ficar preso a essas emoções. Mas sim, nós devemos reconhecer as emoções. Nós devemos permitir que essas emoções se manifestem e de seguida libertá-la. Quando nós nos forçamos a ser positivos o tempo todo, estamos a negar uma parte importante de nós mesmos. É claro que eu gosto de vibrar energia positiva, de ser feliz. Mas nós somos seres humanos. Nós de vez em quando sentimos-nos tristes, sentimos-nos com ansiedade. Então é importante lembrar-nos que as emoções fazem parte de quem nós somos. É importante lembrar-nos que todas as emoções, elas têm um propósito. Elas têm uma mensagem para nos transmitir. E ao aceitarmos as nossas emoções, nós estamos a permitir-nos ser humanos. Estamos a permitir-nos conectar-nos com a nossa verdadeira essência. E somente quando nos permitimos sentir, aceitar todas as nossas emoções, aí sim, nós podemos começar a transformar a nossa energia. E encontrar a nossa paz interior. Portanto, não tenhas medo de sentir, não tenhas medo de chorar. Permite-te experienciar as tuas emoções. Sinta as tuas emoções. Pois é através desse processo que nós podemos nos conhecer melhor e encontrar a verdadeira felicidade. Lembra-te que tu mereces todo o amor. Tu mereces a felicidade. Então ama-te, abre-te ao amor e sê feliz. Tchau, tchau, tchau.